E aí galera, começando aqui Domingão em São Bernardo, banquinha já tá ali ó, pra pegar o lugar, agora 4 e meia da manhã, o pessoal ainda tá montando ainda, mas hoje é aqui em São Bernardo. E aí galera, aqui quem não paga, ó, na filha do rolo, ó, vai pro porta-mala aí, ó, só ficou a mãozinha aí de fora. E aí pessoal, PS Vita hoje aqui, ó, tá quanto Michel? 900, né? 900, né? Até desbloqueado, uma penca de jogo. Cartão 128GB, classe 10, mano. Carregador original. Cara, não tem que fazer, é só jogar, mano. Só jogar, funcionando. Se o cara também não quiser comprar um Vita, tem PSP também. PSP, ó. Tem caixa. Também tá completo, carregador original. Tá quanto, PSP? PSP até 380 eu faço. Desbloqueado também, cheio de jogo? Desbloqueado também, com joguinhos, só brincar, mano. Tem esse aqui também, ó. PSP 2 branco, ó, completinho. Lindão, ó. Entrou ele zerado. Aí, Kratos. Esse é o do 4, God of War 4. Aí, ó. Quarentinho aí, ó. E tem mais coisa aqui, ó. Danos. Aí, essa manopla aqui também, ó. 40 reais aí, ó. Quem vier pegar na feira, tá? Homem-aranha aqui, ó. Suporte pra... Pra controle. Também dá pra fazer 40 aí, pra quem vier pegar na feira. Tem round 6. Nemesis. Jason, Ouro. Aí, ó. O Naruto aqui também, ele tem um tamanho... Bem legal, ó. Dá pra fazer 40 também, vindo aqui na feira, hein. Tanto aqui em São Bernardo, quanto em Guarulhas. É só vim, mano. Vão comigo! Quem sabe? Aí, galera. Monarque Brisa, ó. 350 reais, ó. Mas tá inteirinho, ó. Olha isso. Nossa, mano. Esse é muito lindo, hein. O único detalhe aqui, a cestinha. Que quebrou. Olha aqui, ó. Olha o seu louco, paixão, na barra forte. Aí, pessoal. Brinquedinho que ninguém dá nada na feira do rolo, ó. Aqui em São Bernardo, ó. Valor de 5 reais, a senhorinha vendeu, ó. Mas é um brinquedo bem raro, da estrela dos anos 80. E, em média, o pessoal vendendo aí no Mercado Livre por 200, 250 reais, ó. Original da estrela. E aqui na feira do rolo, serve por 5 reais. Aí, pessoal. Turma da Mônica em espanhol, ó. Eu nem sabia que tinha isso. Olha aí. Aqui é 4 por 10, dos pequenos, e os Mônica jovens, é 3 reais cada um. Tem muita coisa aqui, ó. Eu achei interessante isso aqui, ó. Espanhol. Aí, ó. Controlinho também. E esse Xbox, mano, aqui? É só a caixa, mano. Só a caixa? Só a caixa. Boa, mano. Esse daí eu não tenho mais. 5? 5? Tem certeza? Acho que sim. Controlinho de 64. Colorido. Tenta de conta aí. Se a pessoa chegar aí pra ele comprar, não. Tenta de conta. E esse aqui, ó. De PS1. Ele tem arcade, legal, mano. Arcade de PS1. Fala jogando com ele ontem. Tem quem joga, mano. Aí, pessoal. Tô aqui na... Nessa banquinha aqui, ó. Tô de brinquedo. Aí tem brinquedo a partir de 5 reais, ó. Coleçãozinha do... Pinguins de Madagascar. Aqui tem de tudo, ó. Tudo a partir de 5 reais aí, ó. Hot Wheels. Muito brinquedo legal. É, tem que ir mais baixo. Olha esse aqui, ó. Combate da Estrela. Eu já tive um desses. Mas era o mais antigo. Os primeirão. Completinho. Oi. Copinha da época. Olha aí, rapidinho. Tem game também, ó. Playstation 4. Repetível. Completinho. Esse é o 3D, tá? Tá com os 8 óculos, tá inteirinho, completo, zerado. Esse tá quanto? 70. Mas esse é o 3D, né? Esse é o mais moderno, né? É, é o mais moderno. Que vem com óculos. Esse vem com óculos, tá com todas as cartas 3D. Tá com tudo. Completinho, velho. Todas as pecinhas. Ó, aqui tem qualquer peça a um real, ó. Ó o tapete. Esse tapete aqui, ó. Do Play 1 também já tive. Show de bola. Tem mais uns copinhos aqui, ó. E DVD. É isso aí, galera. Aí, pessoal. Tô aqui na barraquinha do Sully aqui, ó. Xbox Classic 450. Valeu, Atencio. Valeu, Atencio. Controlinho de Atari. Os controlinhos de Atari? 50. Olha aí, fitinha de Atari, Everhide. DSzinho. Tem três balas lá em casa, mano. Não, pode fazer. Vou fazer mesmo. Quando tiver passando, você precisa... Ô, bola. Tá bom? Olha lá, ô, bola. É, os menchinhos. Ô, bola. É, eu paro. Já que eu paro. O DS tá quanto? Um salto. O DS... O DS tá... O DS tá... Pena que tá sem os braços aqui, ó. Ele tá com o capacete, que é bem difícil de achar, mas os braços não tem, ó. Tá meio judiadinho. Aí tem mais game aqui, ó. Tudo no estado, ó. S2. PlayStation Fetch aí, ó. E aqui é só pra tirar de peça, só, de controle, carcaça. Aí, ó. Aqui em São Bernardo, ó. É, a carcassinha do controle do Super Nintendo. Quer só a carcaça ou só a carcaça dele? Aí, pessoal. O Chewie aqui, ó. 80 reais, ó. Deve ter uns... 50 centímetros aqui, ó. Muito grande, não sei o louco. Você vai ter que ter um espaço bom pra montar aqui. É. Tem bastante coisa aqui, ó. Homem de Fé. Eu tirei o... O meu de Paraná. Porque eu... A loçãozinha do McDonald's. Com o relâmpago aqui, ó. É o que eu fiz. Eu peguei ele, né? Os maiores. Aí eu fui medindo. Pra deixar bem lente, né? Pra deixar esse aqui. Tem mais coisa, ó. Charlie Brown. Eu vou ver aí, conforme... Mas tá bom o preço, tá bom. Esse aqui eu nunca tinha visto. Esse é da hora, hein? É, esse aí não... Bastante coisa. Tá diferenciado esse aqui. É. A partir de 5 reais aí. Tá ótimo, ó. Acho que eu deixo muito. Esse é um boneco de... E esse é que é quanto? Aí, pessoal. Aqui, ó. O gamezinho no estado aqui, ó. 70 reais no GameCube. Será que vale, mano? Tá aberto aqui atrás, mano. 70 reais no estado. Mas, de repente, tá precisando de alguma peça, alguma coisa, ó. Tem a caixa de controle aqui, ó. Também. Tudo no estado. Tem os PS2 aqui, ó. 70 reais, ó. Não liga. Não liga. Esse aqui liga com imagem. 120. Não liga. Não liga. E tem um saco aqui, ó. 100 reais aqui, ó. Tudo quanto que é peça de game, controle. Outro aqui também, ó. Xbox clássico. 70 reais, ó. Só sucar. Olha aí, ó. Isso aqui é. Isso aí, ó. Tem até uma furadeira manual aqui, ó. Antigona. Antigona, hein. Mais fitinhas aqui, ó. É isso aí. Aí, pessoal. Garfinha aí, ó. Esse aqui apontou no filme, hein. Tá sem a boquinha ali. Alguma manchinha aqui, ó. Mas isso aí é fácil de resolver. Original, ó. E aí E aí E aí E aí E aí